Música PNTL, HALO IDENTIFICAÇÃO BA AMARO DA COSTAS SUSAR RELACIONA RO AUDIO AMEAÇA GOVERNO IREMEDE SOCIAL Serviço de investigação criminal Quintana HALO IDENTIFICAÇÃO BA AMARO DA COSTAS SUSAR RELACIONA RO AUDIO NEBE ESPALHA IREMEDE SOCIAL NEBE SUSAR HASAI LIAFON AMEAÇA SORU UKUN LENG BALON IA INTERVISTA HO JORNALISTA SIRA SUSAR RECONHECE AUDIO NEI NIEMAK KULEADUNI TAMALA SATISFAS HO MINISTRO OBRAS PUBLICAS NEBE FOLIU OPORTUNIDADI BA KOMPAÑA ESTRANJERU DUKE KOMPAÑA LOKAL NO GRAVASAN LIANG NEI SUSAR DECLARA LAIHA INTENSIAN ATU ESPALHA NO CONTRA LIDER NASONAL KAIRA LASANANA GUZMANG TURHAW NIA BOEH NEI HALO NUNKA FOUSA HE MEDE BOEH NEK ALOR LIMENENG HITU GALUTONA DER PENDA SAIFALI EN BOSTE INDE HAW SARIK SARIK AWIYA SANANA HAW SANANA HAW NA AMANG BANASAW BETERANUS HAW NA AMANG BANASAW HAW LA CONTRA HAW CONTRA IDA NEBE TUREKRAIK NABA MINISTR SIDANG MINISTR SIDANG TUREKRAIK NABA SIDABA KALO FOERTA RINARANG UNI LAS MEHTOLOS XANANA TURHAW PUERTA RANUS TAMBA SIRA MAJARES SADDÈ HAW HAW NA MAH BOON braucht SADDÈ HAW RESPIETOS NAJo NA AMAN PANASAW LAJA SADDAL LAJA DE TEMOR MEIA PUTI TEMOR HAW DEFENDERESTAN TOMATES DEFENDERENBERAS TOMATES DEFENDERES TIMOR TEMOR TOMATES HAW IMAT TIMURAS MINISTR SE TUMBRAIK NAJAMI ANJOTONA HAW MEJATÉNEHOTONA PORK ILMAC PARA O Nenê, Sousar se colabora O Nenê, Sousar se colabora